A gente vai voltar a falar do maníaco da granja, o crime ocorrido há cerca de duas semanas vem se desenrolando na história macabra, receada de ingredientes de perversão e crueldade. Para a polícia, o caseiro Casaligiani, acusado de matar a menina Maria Eduarda, é um maníaco e pode ter feito muitas outras vítimas. Acompanhe agora mais detalhes de como e quando o assassino pode ter agido. Coloque aqui no ar. A menina Maria Eduarda, encontrada morta no município de Estremóis no último dia 16 de julho pode não ter sido a única vítima do caseiro Carlos Alexandre de Andrade. Indícios mostram que o caso, na verdade, foi o ponto de partida para uma investigação que tem revelado uma história ainda mais sombria. Quando o Carlos Alexandre foi autuado em flagrante por ocultação de cadáver em razão de ter, supostamente, estar envolvido com o homicídio e o estupro da menor Maria Eduarda ao entrevistarmos as famílias, nós descobrimos que havia uma filha da atual companheira do Carlos Alexandre a dona Maria do Socorro. A filha dela, Lindomara, estava desaparecida há mais de sete anos. Lindomara Soares da Silva tinha 28 anos quando desapareceu. Na época, deixou para trás cinco filhos. O mais novo deles está, inclusive, registrado como filho de Carlos Alexandre, o que leva a polícia a crer que a criança pode ter sido fruto de um estupro. A polícia descobriu que antes do Carlos Alexandre iniciar esse relacionamento com a dona Maria do Socorro, ele tentou se aproximar, ele nutria uma paixão por Lindomara. Como ela não era correspondida, ele aproximou-se da mãe e, depois de estar morando com a mãe, Lindomara, misteriosamente, desapareceu. E um dos filhos de Lindomara, estranhamente, foi registrado no nome do Carlos Alexandre. Desde a data do sumiço da jovem, já se passaram oito anos, porém, a família nunca procurou a polícia para relatar o ocorrido. De acordo com o delegado à frente do caso, Carlos Alexandre, que já era companheiro da mãe da vítima, tramou tudo fazendo com que a família acreditasse que Lindomara havia fugido. Essa teoria explicaria também o porquê tantos sacos de roupa foram achados enterrados ao redor da casa onde a vítima morava. Nós descobrimos a casa onde Lindomara residia e, efetuando algumas escavações nas laterais dessa casa, encontramos muita roupa, muita vestimenta de uma mulher, que logo em seguida foi reconhecida, essas peças de roupa, pela dona Maria do Socorro, que é a mãe da Lindomara, como sendo todas as roupas pertencentes à filha. A principal linha de investigação em relação ao caso Lindomara é a de que a moça teria sido assassinada e enterrada na área próxima ao imóvel onde foi vista pela última vez. Temos aí fortes indícios de que o corpo de Lindomara possa estar escondido ali no perímetro daquela casa, possa estar enterrado ali naquele local. O terceiro crime envolvendo Carlos Alexandre é igualmente chocante e aconteceu ainda no ano de 2010, quando uma mulher identificada como Maria Goretti foi encontrada sem vida e com sinais de violência sexual em uma duna localizada próxima à grande, onde na época o criminoso trabalhava como caseiro. Além disso, Carlos Alexandre é acusado de cometer um estupro e uma tentativa de estupro de irmãs gêmeas, parentes de um homem com o qual ele também se relacionou. É o que a polícia civil também está investigando. O corpo de uma mulher foi encontrado numa duna próximo a uma granja onde o Carlos Alexandre novamente trabalhava, isso em 2010, e esse corpo dessa mulher aparentava, apresentava sinais de violência sexual. Ela não tinha as vestimentas íntimas, inclusive a calcinha foi encontrada amarrada na mão e as mãos atrás da cabeça e havia também sinais de violência no pescoço, como se ela tivesse sido estrangulada, ou seja, o mesmo modus operandi com que Maria Eduarda foi assassinada. Eu não tenho nem dúvida que foi também. Ela foi investigada como Maria Goretti, em 2010. O delegado vai voltar ao local para tentar recolher mais informações. É um terreno de duna também, aqui bem próximo ao local, onde a família da Lindomara morava, certo? O delegado está indo lá em busca de mais informações, Ciro, porque foi a partir deste caso, inclusive, que ele chegou até o caso da Lindomara. Ele começou a investigar, a conversar com a ex-companheira do Carlos Alexandre, que é a mãe da Lindomara, e descobriu que ela tinha uma filha, desapareceu em circunstâncias muito estranhas. Na época, foi o Carlos Alexandre quem primeiro percebeu o sumiço da mulher. Carlos Alexandre, na época, esse crime não tem inquérito instaurado, certo? Dessa Maria Goretti. A família dessa pessoa não foi localizada na época, então, não é certeza que realmente essa mulher, encontrada em 2010, se chama Maria Goretti. É isso que o delegado vai começar a apurar novamente. O que leva o delegado a crer que possa ter sido cometido esse crime por Carlos Alexandre, é porque esse corpo foi encontrado, na época, Ciro, justamente ao lado da granja onde ele trabalhava. A mulher foi encontrada com sinais de estrangulamento, também de violência sexual e com as roupas íntimas amarradas nas mãos. O delegado está voltando agora lá para recolher mais informações e vai investigar esse caso também. Obrigado, Juliane. Eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas. Foi ele, sim. Não tenho dúvidas. Não sou perito, não sou delegado, mas tudo bate. Tudo bate. Sinais de estrangulamento, sinais de violência sexual e enterrado com roupas íntimas amarradas nas mãos ou amarrada ao corpo. Tem para onde correr, não. Esse bicho aí vai demorar muito tempo vivo, não. Ah, doutor Raimundo Rolim, botando para quebrar, botando para lascar. Ah, deixa eu falar. Daqui a pouco eu vou a Caicó, deixa eu falar. Olha a...